Ladybug, onde a gente veio parar? Uou, a gente tá preso! Caramba, foi o Hawk Moth que deixou a gente aqui Meu Deus, galera O Hawk Moth prendeu a gente aqui, cês tão ligado, né? Cês tão ligado Cês tão ligado, tá? O que a gente vai fazer, Ladybug? Tá, agora a gente precisa sair daqui A gente precisa sair daqui, como que a gente vai fazer pra sair daqui, galera? A gente tá comunicando com vocês porque a gente tem essa câmera secreta Que a gente tem aqui que a gente pode olhar pra vocês Muito secreta Muito secreta Ladybug, vamos procurar alguma coisa Que eu saiba, que eu saiba que aconteceu isso já A gente tem que achar algum tipo de botão, Ladybug Um botão? Sim Ah, da camisa É, esse botão que tem aí mesmo, né? Mas a tua camisa não tem botão Eu não tenho botão, eu sou um gato Gatinha Gatinha, gatinha Vamos procurar aqui Tá Achei, achei, achei Mas já? Ah, vem aqui, ó Ah, esse Hawk Moth é um burro Esse Hawk Moth é um burro Uhul Putz grila, onde a gente veio parar? Ah, tem diamante Tem diamante? Não, eu quero diamante Diamante, pegue Pô, o que é isso? Fala em peg Olha lá, Ladybug Tu não me ama, não? Eu te amo, mas você tá usando máscara Isso é meio falso Vai lá, vai lá Olha pra trás de você, olha pro chão Olha lá Só eu olhei Olha lá Achou, né? Vai pra lá Tá, eu tô olhando pra trás Olha o que eu achei aqui Ah, tá bom, tá bom Mas você achou, mas eu apertei Caraca, quase que eu vou pra frente Olha onde ela tá Vai, vai primeiro Eu tô vendo nada Vai primeiro Eu tô vendo Morreu Morre aí Eu morri Eu vou pular aqui Poxa vida, eu morri Pronto, pronto, pronto Pelo jeito a gente tem que seguir Aqui tá fácil Aqui tá fácil Aqui tá fácil Caraca Aqui tá fácil Quase cair Vem, 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 vem Tá, pera Agora Ah Safado Ah, me matou também Morreu também Que droga Morri também Seu inútil Quase que eu vou Era Vai Vai Não pode atrapalhar A gente se ama A gente não pode se atrapalhar Não me bate Nós dois temos que fugir daqui Sai daqui Seu inútil Você me atrapalhou Aí, pronto Te ajudei Vai morrer Vai morrer Olha lá Tá viva Seu inútil Tá Isso tava fácil Ladybug É de novo É de novo parkour Uma coisa que é muito bom pra ela Ela gosta de parkour Essa joaninha Eu tô pegando fogo ainda Tenta sair voando daqui O que tá acontecendo? Eu ia quebrar isso aqui Tenta sair voando daqui Vai, 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 vai Não precisa fazer isso não Eu que vou ter que fazer Filha da mãe Não é pra atrapalhar A gente tá tentando fugir Do Hawk Moth aqui Você tá sabendo Pera É muito É muito estranho Parkour de gelo, galera Vocês conseguem fazer Parkour de gelo? Comenta aí já Porque parkour de gelo Eu acho um dos mais difíceis Caralho Porque tem um lá no Mineplex Eu acho que é muito difícil É muito difícil Filha da mãe Obrigado, Ladybug Obrigado De nada, viu? Tá, agora a gente tá me devendo Tô te devendo Gente, eu não tô enxergando nada, cara Vamos postar quem acha o primeiro? Por que que eu tô sem óculos? Por que? Vamos ver quem acha o primeiro? Já começou, já começou O que? Quem acha o primeiro botão? Tu já tinha achado, né? Não, achei Tô procurando Safado, safado Tem um cactos aqui Vamos ver quem acha o primeiro Caraca Cadê, cadê, cadê? Hum, visão de gato O gato tem uma visão muito assim Ah, não! Eu tinha achado! Você achou, mas eu apertei Vamos de novo Vamos de novo Gente, não dá Eu não enxergo Vai, coloca o óculos Vai, coloca o óculos Eu tenho que usar assim Porque se eu usar ele pra cima Ele vai dar reflexo Tá, cadê? Eu só enxergo metade O Rockmoth nos prendeu Eu já tô procurando Enquanto você tá falando aí, né? Blá, blá, blá Ó, mas tu sabe Que eu sou bichona mesmo, né? Bichona Opa, tem um negócio ali Tem um negócio ali E galera, lembrando Que esse abismo Que o Rockmoth colocou a gente Eu vou deixar como download Aí na descrição, tá bom? O download Todos os créditos ao criador Hein? Tá difícil Esse... Ah! Ai, que susto A gente tinha achado Que grito desse gato, gente Que gatinho Mais gatinha Gatinha? Hum, eu acho que eu vi um gatinho Ah, 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 ah Cara, como assim? Como assim? Ah, caí Ei, sai daqui Tá bom, tá bom Cadê o botão? Tá difícil esse Esse tá muito difícil O Rockmoth caprichou nesse, hein? Meu Deus Eu não sei Opa, 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 opa Eu tô triste Opa, opa Deixa eu ver aqui embaixo Tenta olhar ali embaixo Você não consegue Tem nada ali, não Que droga Eu tô triste Por que você tá triste? Porque eu não consigo achar Eu quero sair daqui Tá, a gente tem que sair daqui Aí sabe qual que é? A saída e ir pulando E pular por cima Mas a gente não consegue Eu consigo Tá olhando bem Eu preciso achar A gente tá em dois A gente tem que achar essa saída A gente tem que... Opa, achei O que? Deixa eu ver Aqui, ó Aperta lá Nossa Aperta Aperta Olha, olha, olha A gente já vai pro lugar Que a gente jamais... Olha aqui, ó Não, aqui não tá Aqui não tá Deixa eu olhar pras paredes Porque as paredes podem estar... Poder estar... Tá, aqui também não tá A gente vai estar nos lugares Eu vou achar Eu vou achar Vai ver se eu não vou achar Tu tá escondendo aí, né? Seu inútil O que foi isso? Tem uma caveira ali, ó Olha o tamanho dessa caveira Oi, caveira Meu Deus do céu Eu matei a caveira Que do mal você... E a caveira sumiu Tem uma cama aí, tem uma cama aí Então, é até amanhã, então, viu? Ah, não Aqui tem outra caveira Aqui, aqui, aqui Olha lá, olha lá Olha lá, virou outra coisa Virou outra coisa Vamos colocar outro Vamos usar o mapa Isso é uma mágica Mas por que que não dá pra colocar? Eu não consigo colocar Porque você é inútil Olha lá Tenta colocar Que droga Que macuma é essa? Só você que não sabe Olha aqui, ó Será que não tem um botão aqui? Não, né? Eu não consigo apagar o fogo Pera, 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 pera Pera, a gente tá olhando as coisas camufladas aqui Não, 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 não Gente, pera Não, não, não Hum, deve tá em cima dessa estante de... Achei o botão Não Não dá pra apertar Aqui, aqui, aqui Apertei Não Meu Deus do céu Olha, olha essa sala Olha em essa sala, galera Já achei, já achei Aonde? Deixa eu ver Ah, tava escondido no quadro Não, tem vários, então Aqui tem outro Nossa Não vale quebrar os quadros, eu acho, hein Tem outro Meu Deus Que essa sala, ele caprichou, hein Caraca Essa sala, ele... Olha lá, um lá em cima, lá, ó O que a gente vai fazer aqui? Ah, não é aquele lá O mais óbvio Ué, 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 ué Não é, não é, não é Pera, ó Tem um lá em cima, mas não dá pra... Aí, acertei Opa, opa, opa Cuidado, eu acho que a gente vai ganhar água Hum Hum Eu sou o parco-oceiro Ô, sai daqui Filha da mãe, me derrubou Eu não posso... Ué, ué, ué Eu tô caindo na água Ai, caí Caiu Que droga Uou 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 Eu tô... Ah, não Ah, aqui é parco-ozeiro, né Sobe aqui, sobe aqui, Ladybug Voe Vai, quero ver pra sair Vai lá, então, passa Uou Olha a tua fase A minha fase É da Ladybug, gente Ah, tá, isso daqui é um labirinto É um labirinto Eu tenho que achar os botões Quem veio achar de primeira? Ó, eu já tô seguindo um caminho aqui Olha, achei Oi Que fácil Esse... 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 Esse Hawk Moth cagou, né Esse Hawk Moth é... Cagou Gente Ele é meio burrinho Só digo isto Pera Só digo isso O que tá acontecendo aí? Quase caí na... Achou Não, não, não Tá pegando fogo Essa joaninha ama fogo, né Gente, eu tô pegando fogo sem parar Ah, para de pegar fogo Eu também não para Eu acho que é uma maldição É maldição do faraó Sou faraó Sou faraó Nossa, tá doendo minhas sombrancelhas Não sei porquê Eu tô quase chorando É a sombra das selhas A sombra das selhas Eu tô quase chorando Eita, apaguei o fogo aqui sem querer Achei Ah, não Tá aqui, ó Ah, lá atrásão Eita Crie até de Fatale Flare Ó, Fatale Flare Pera Ah, mais parkour, né Pera Esse fim de debut Não tá meio fácil Porque os parkour Não é tão difícil Fight, 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 fight É, só porque eu falei Que os parkours não estavam fáceis Que estavam fáceis Não, que estavam fáceis Você não sabe falar, não? Por que eu não consigo colocar quadro? Eu fazia parkour no F5 Uou Uou Olha lá, parkour no F5 Ó, como se tivesse O gatinho detrás Ah, gatinho no mesmo lugar, gato No mesmo lugar Será que aquela plaquinha ali serve como spawn point? Ela serve como spawn ou não? Não Vamos ver Eu não cliquei, não Quer dizer, eu pisei, mas não funcionou Não serviu Ah Droga Ah, funcionou agora Funcionou, mas como funcionou? Não sei o que tá acontecendo Eu vou dar spawn point lá Ah Tá Ah, pode? Pode, porque ele liberou pra mim agora Se chegar lá Pronto Ai, caí Não vai voar, né? Não Perdi minhas asas Ah Que raiva Opa Ai, consegui, Blade Bug Pules, griles Uh Uh Peraí, 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 peraí Olha lá Que? Não Quer ver? Olha lá Ah, você tá pensando que isso acabou ou não? Aperta pra mim, aperta pra mim Não consigo apertar, você tá na minha frente Apertei Oh my god O que tem que fazer, Blade Bug? Não Ah, deu spawn point Aperta aí Vai Ah Que droga Tem que ser muito rápido Vai, de novo Vai, vai Porque a gente vai ter que jogar assim Vai Vai Aperta aí Ah Vai aqui pra gente namorar Ladybug Tá A gente só vai namorar depois que sai daqui Tá bom Quem sabe é que você namorou o Ben 10, Ladybug Não, isso aí é mentira Tudo mentira 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 Tudo boato Não tô vendo não Achei Achou aonde? Deixa eu ver onde é Solta, solta, solta Aqui Qual a cabecinha Aí ó Aqui Aí passei, passei, passei Subi aqui na cabeça do homem Tá, você tem que ver se o botão não tá no caminho, sabe por quê? Porque pode ser traíso Eu sei onde tá o botão Sabe Tá lá no começo Só que tem que ir lá por cima Eu só acho que só tem um Tem que passar por todas as cabeças, entendeu? Ah Opa, é aqui Acho que eu achei, The Button Ó, vamos ver se você consegue o parkour Eu já cheguei Parkour super fácil Esse parkour é muito fácil Vai, Lady Vai, Lady Vai, Lady Vai, Lady Vem, Lady Aperta o botão Uhul Opa Vamos ver se ele não tá aqui embaixo, esse botão, né? Interessante Porque pode ser traiçoeiro Porque ele é de pedra A gente pode não ver Opa, subi aqui Ah, subi Vamos abrir tudo, 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 tudo Caraca Caraca Achei Achou aonde? Deixa eu ver Vem aqui Onde? Ali, ó Ah, tava escondidinho Uhul Cadê, cadê, cadê? Aqui Ah, só parkour por enquanto Ah, Anto Gato já caiu na lava Gato ama lava, sabia? Ah Eu já tô vendo Eu já vi o botão na minha imaginação Opa, tem um bicho que entra nas minhas costas O que é isso? Acho que é uma joaninha Foi isso Não, não é joaninha Ah, caiu de novo Ah, senhor amado Não dá, é possível Pular naquele ali, né? É Pulei Por que que eu tô com 54 quadros, meu Deus? Ah, consegui já, Lady Conseguiu? Deixa eu ver se acerto longe Acertei Uhul 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 Hum, você pisa nas placas e vai pros outros lados Verde, vermelho Fui pro caminho vermelho Eu vou pro azul Azul Vem pro azul pra ver se você vai pro mesmo que eu Caraca Vem pro azul Pro azul Não Tem que ir pro azul de novo, não Hum, tem que ver as cores Ó, vou pro verde Primeiro é o verde Depois a gente tem que ir pro amarelo Não É verde Tem que descobrir as cores, entendeu? Hum Vou pra verde, verde, verde Não, caramba Cadê o verde? Verde Vermelho Azul Ué, cadê a bloca daqui? Ah, verde Vermelho Azul Verde Vermelho Vermelho Ué Azul Verde Vermelho Vermelho Azul Azul Vermelho Não, é, gente, eu não Nunca vai ser daqui, sabia? É, esse Hawk Moth cagou nas nossas vidas Opa, é, ganhamos aqui Spallpoint Ah, você deu o spallpoint já, safada? Já Tá mais ligeira que o gato Aí, tô no outro Ai, caí Eu tô no botão coisa Vai, 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 vai Que eu confio em você Ei, a gente tá dando volta Tá dando volta? Tem duas, dois tipos de escada Caraca, a gente tá dando volta Era pra pular ali, ó Você achou o botão? Onde que é pra pular? Caraca Era pra pular lá Pera Tá, eu já tô aqui Eu já tô, opa Pulei aqui em cima Pulou? Achou o botão Ah, eu tô vendo o botão Vai, sobe, sobe, sobe Ai, não dá não Eu acho que tem que tentar clicar o botão direto Não, não consegue Não dá, eu ia tentar Mas que droga E se eu te bater? Vai, tenta me bater Pera Vai Opa, peraí, peraí, peraí Eu vou pular pra frente, tá? Com o impulso Vai Um, dois, três, vai Ah Ah, ganhamos Não, ganhamos? Ganhamos? Hã? Ganhamos? Obrigado por jogar A gente vai ter que clicar aqui, eu acho Não É, a gente passou E onde a gente tá? A gente está em outro mundo Mas eu quero voltar pra casa Como que a gente faz pra voltar, Ladybug? A gente tá ferrado, galera Tá, eu fiz tudo isso pra continuar aqui Que droga O que a gente vai fazer? A gente vai ter que sentar aqui e chorar com o pessoal Ladybug, olha aqui A gente fez tudo isso pra chegar nisso daqui Eu tô triste Eu também tô triste Dá tchau Vamos dar tchau pra galera? Eu tô muito triste Galera, se vocês assistiram o vídeo Peraí, olha ali O quê? Olha quantas vezes você morreu 36 Você não tinha só 7 vidas? 7 vezes 7 49 Tá bom, baby? Tá bom, baby Galera, o vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se você conheceu o canal através desse vídeo, galera Se inscreva no canal agora Me siga no Twitter No Instagram E o que mais, Ladybug? Você tem alguma mensagem para esse nosso público lindo? E não segue no estragão Não segue no estragão No meio estragado Tá bom, galera? Eu fico por aqui E tchau, Ale Tchau, ICB Tchau, pessoal É Ladybug Tchau, Ladybug Tchau Tchau Tchau, tchau, bem-dez Bem-dez Tchau, tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON